Exatamente, meio-dia, 35 minutos, aqui em Jandar do Sul está havendo um encontro de cavaleiros e muladeiros em homenagem aos 21 anos do nosso amigo Kaique Moraes, locutor de rodeio, locutor setanejo, já estamos a 500 metros da partida, onde foi dada a largada, e vem ali três bovinos, aqui já na altura da chácara do ex-prefeito de Jandar, Zito, Antônio Rodrigues dos Santos, e eles saíram lá da Cocari, saída para bom sucesso, e estão passando por aqui agora, perto do Virsola, perto do alto posto Jandaya. E eles vão passar pela rodoviária e seguir sentido a seu mitério novo, ABB, e vão até no Canutã. A gente está fazendo outra cobertura para vocês aí. Aêêêê! É isso, o EF é som. Aêêê, pessoal da Arapônia, os grandes partidos nossos levamos. Aêê, pessoal da Arapônia. Agradecer a polícia militar. Deixa eu pegar o lado direito aqui, ó. Lado direito. Vamos lá direito. Pessoal, lado direito da pista. Aêêê, pessoal da casa, o Carme Jodô. Aêêê, todo bem. Cláudião, aí galera, boa tarde. Alô, Júlio. Alô, Marinho. Pensa no pão que esse cara faz aqui, rapaz. Alô, Marinho. Eu penso que a sugue, o melhor pão que sai aqui. E esse é o Robson Lerna. Aêê, Robson Lerna. Robson Lerna, a Rádio Jandaya. Alô, grande partida do rosto, hein. Simone Branco. Pessoal do Virsola, meu velho. Aêêê, tá bom demais. O que é o Robson Lerna, Simone Branco? Quase 500 cavaleiros do aniversário do Caíque Mouraes. Aêêê, tamo junto. Aêê, tamo junto. Aêê, meu irmão. Vamos fazer o nosso, pessoal do Céu. Tamo junto. Ah, é isso aí. Aêê, irmão. É aquilo que eu tenho aqui. Aêê, meu irmão. 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 Esse que tem hoje a gente bem distante. É isso aí. O Rabo da Pata. Mas tamo filmando também. Tudo é filho de Deus. Tudo é filho de Deus. Aêê, sua amiga do Caíque Moraes. Hã? 21 anos. Parece que ele não tem isso não. Parece que tem uns 60. Caíque Moraes. Então aqui é o Rabo da Pata. Tamo filmando. E Bui. E Bui.